Fala galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje no nosso vídeo aqui no nosso canal Nubia Cruz Vlog de Crochê eu vou mostrar esses dois modelinhos aqui de suplá, de joguinho americano, mas antes da gente ir para o nosso vídeo eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal Nubia Cruz Crochê e se inscrevam também nesse canal novo que é o Nubia Cruz Vlog de Crochê. É isso aí, bora para o nosso vídeo de hoje? Bora! Bom, vou começar falando aí do nosso joguinho americano, esse modelinho a retangular que eu fiz square, deixa eu ver aqui o square eu fiz esse square aqui, essa videoaula desse square vai estar no canal Nubia Cruz Crochê amanhã, tá galera? E é isso, é só vocês irem lá no canal e procurar a videoaula, depois eu colo o link aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá falando desse modelinho quadradinho, esse modelinho quadradinho, gente, ele ficou medindo 36 cm de comprimento por 23 cm de largura eu fiz seis quadradinhos, emendei no próprio crochê, no ponto baixo e depois eu finalizei com esses pontos picô olha só que graça que ficou, esse modelinho básico aí quadradinho, ficou um tamanho muito bom para decorar a mesa aí, eu amei, eu nunca tinha feito nenhum joguinho americano quadradinho eu fiz esse, eu fiz esse, gostei bastante, olha só que lindeza, a cor que eu utilizei foi a cor verde bandeira e a cor crua e aqui em volta um verdinho água, aí ficou assim, né lindo, gente? quadradinho, quadradinho, não, quadrado não, retangular, a gente fala retangular, né? retangular, e outra coisa, é, esses quadradinhos que eu mostrei para vocês aqui, ó, esse quadradinho, ele dá para fazer várias peças em crochê eu quis fazer essa peça, que é o nosso joguinho americano, mas dá para fazer várias peças em crochê, dá para fazer capa de almofada, dá para fazer tapete um caminho de mesa, uma toalha de mesa, imagina um caminho de mesa, gente, só nesses quadradinhos, que coisa mais linda e chique fica, né? faz ele bem grande, com as, né, com a lateral, as pontas caídas, nossa, fica um luxo, gente! dá para fazer roupa utilizando um fio mais fino, esse fio aqui, esse barbante foi o número 6 é isso, agora vamos lá para o quadradinho redondo, desculpa, gente, redondinho olha, gente, que luxo esse redondinho esse daqui é um modelinho que ficou medindo 35 cm de diâmetro mas vocês podem dar continuidade, tanto faz, nessas carreiras aqui que eu ensinar ah, gente, esse soplá aqui é uma peça especial do curso em crochê que eu estou elaborando é o crochê do zero, para quem não sabe nada de crochê, começar aprendendo, fazendo correntinha, ponto baixo, ponto alto logo, 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 em breve, eu aviso vocês, eu vou estar lançando esse curso e lá vai ter várias videoaulas, inclusive o passo a passo de quem não sabe nada de crochê e quem já sabe fazer crochê vai ter muita videoaula exclusiva que não tem no canal esse suplá amarelo aqui, amarelo ouro, é uma peça exclusiva do meu curso de crochê que em breve eu vou lançar, tá, um, dois tem três modelinhos de suplá diferentes, gente olha, esse daqui é um luxo então, como eu falei pra vocês, quem quiser fazer ele maior, é só aumentar nas carreiras aqui tanto faz, ou aqui, ou nessa carreira de ponto leque aí eu fiz essas correntinhas, transpassei esse cordão de correntinha e esse pontinho tombadinho aqui, um pontinho básico e é isso, gente, olha que luxo, né, esse amarelo qual vocês gostaram mais, do amarelinho redondo ou do quadradinho aqui, joguinho americano vamos pra uma votação aí, pra vocês falarem pra mim nos comentários, quem tá assistindo esse vídeo posta aí nos comentários aí, qual que vocês gostaram mais é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje aqui no canal Nubia Cruz Vlog de Crochê continue se inscrevendo, tá, pro canal continuar crescendo amanhã tem mais vídeo aula vídeo aula ou eu vim falar aqui e mostrar pra vocês peças em crochê tem muita coisa legal pra gente falar de crochê é isso, amores, um beijo